Eu tenho algo a dizer Eu tenho algo a dizer Eu comecei a escutar rock e roll Hoje pra casa, falei com a Fernanda e minha companheira Eu estava escutando a primeira música que eu escutei em 82 numa fita cassete amarelinha, aquelas basses Quando dava pra comprar mágica A bass era cara, lembra disso? Quem é mais velho aqui? A bass era cara A gente tava jogador e sujava pra minha sorte Aí tem um monte de velho aqui Por isso era só eu Aí eu chegava felizão com o cara Lá no hamburguesa, na zona sul Comprava de importado Que música punk do Brasil heavy metal Soava importada Aí eu pegava com a fita Falei, essa fita não Tem que ser mágico E crome É isso aí E era caro E aí em 85, 86 Comecei a escrever um fanzite Uma consciência nacional Que misturava política Com música punk E corresponder com bandas na Finlândia e no Japão E assim, ninguém falava inglês Nem eu, nem eles Então a gente mandava carta em inglês A gente teve um funcionário a pé da letra E eles mandavam de volta E a gente pedia nada que os caras falavam E há pouco tempo a gente encontrou Com eles, um deles Né? O Tyler Kelly Aqui é no subúrbio alternativo Os caras estão na minha idade também 50 anos, assim e tal Então a gente começou com um fanzine chamado Consenso Nacional E foi isso que me salvou Salvou pra vida E depois a gente teve um fanzine Que a gente fez três edições toscas Né? Aquela coisa do fanzine Da década de 80 Não tinha informação Não tinha nada A gente tá dura O pessoal duro A gente sem grana A gente tinha que correr de janeiro Tem informação A gente tem internet A gente ia pra lá por aí Pegava informação Passava seis meses fazendo um fanzine 20 páginas Aquela coisa merda que eu sentia E a gente trouxou três edições Duas prontas e uma não saiu Daí a gente de banda Daí a gente foi se envolvendo em militância Sem partido E a gente tava na bachada Ela foi prosseguindo do Rio Manteve bachada E chegou a A militância política Depois a militância com causa Eu não ia falar Mas quando Você falou de fanzine Começou ali Começou daquela coisa assim Glória Vamos pegar uma Hamilton 25 Alguém lembra o que que é? Hamilton 25 Sim Uma Hamilton 25 Que a mãe me deu Quando eu tinha nove anos de idade De 79 Eu só fui usar ela Em 86 Aí ela falou o seguinte Ficou o tempo todo aí O dia inteiro Eu falei Morra nenhuma Na máquina de escrever É fazendo um fanzine E eu vi ali Uma parte da gente Daquele teu fanzine ali Me deixou Me deixou Mais animada Eu não ia falar sobre isso Mas eu acho que essa é a levância Das coisas pequenas É um grande simbolismo E aí que o Zorro falou A direção dos muros Eu chamo de porteiras A gente tem que botar o pé na porteira A gente conseguiu Em alguns movimentos Até nacionalmente Botar o pé na porteira E ser respeitado Inclusive o enfrentamento Coisa muito ruim Como você enfrenta do teu jeito Como o Donana Tá aqui enfrentando Do jeito do Donana Ao caralhão de tempo Entendeu? Então assim Todo mundo tá aqui É herói Na sua Na sua medida Não era isso Mas Vamos lá O que que era? Em primeiro lugar Hoje é dia Da Baixada Fluminense Na quinta-feira Eu tava na Semelha Legislativa do Rio Fui colocado na mesa ali Jogaram Ah, vai falar pelo movimento Social da Baixada Eu Caramba, quem sou eu Que fala pelo movimento Social da Baixada Não, fala sem achar Que tem que falar aí Tanto que eu pedi Para o diálogo Da instituição E pedi para falar Para os movimentos E falei em menos Cinco minutos Destaquei A importância Que todos nós Aqui tivemos Alguma cota De enfrentar Nossa diversidade Seja a diversidade Do grupo de extermínio Seja a diversidade Não ter É Direito para passagem Entendeu? Então A gente falou assim Três minutos Isso que eu achei Não Não me senti A vontade Para falar isso Na Semelha Legislativa Era um troço Meio oportuno Estar ali É E a gente fez esse posicionamento Que destacou muito O papel do Dom Adriano São muitas pessoas Devem lembrar E da Igreja Católica Esse enfrentamento Das violências Nos apoios Dos movimentos sociais Ontem Eu tive Na Rural Na Rural de Nova Iguaçu Uma outra bela Vitória da Baixada Fluminense Da Tela O Campos da Rural Lá Na posse Da diretoria Do Fórum Contoral Da Baixada Fluminense E aí Tinha um rapaz novo Lá com a gente Que eu estava explicando Um dia da Baixada Surgiu Que o Fórum Contoral Tinha o Paulo Mayhard Tinha lá o Gênesis Tinha o pessoal Reuniu Fez a carta E tal Aí eu falei assim Poxa, o professor Paulo Deve estar com os 80 anos 80 anos já Nisso Eu falei com uma pessoa E na hora Caldina Que assumiu a presidência Falou que o Paulo Mayhard Tinha falecido Na segunda Na terça-feira E eu fiquei meio assim Porra Né O cara Ele é um cara Que não era da Baixada Não se fiou Eu o conheci Com 70 anos de idade 79 Em 99 É Ele era um senhor Morava na zona sul do Rio Era um professor acadêmico Decidiu Dedicar sua vida A Baixada Fluminense Né Articulou A criação do Fórum Cultural da Baixada Articulou O que chegou a ser Né O projeto de lei Que criou o dia da Baixada Fluminense Que não é aniversário da Baixada A gente tem que Toda hora que a lembramos Sobre isso Né Aniversário do cacete É E E ele foi Né Mas engraçado que ele foi Eu gostei sempre a pouco Né Ele foi exatamente Na semana do dia da Baixada Caramba Sei lá Eu fiquei meio Bolado com isso Fiquei meio assim É É É E Para finalizar Né É A gente está hoje aqui Belfor Roxo Piano Aqui na Baixada Aqui na Baixada No Donão Um lugar que a gente tem tremendo respeito É E Esse ciclo completo A gente está lá no legislativo De repente a gente está na academia A gente está de volta Na base da base do movimento social Que tem tantas décadas de luta Aí quando Eu fiquei puto com uma pessoa Fernando está aqui Eu fiquei puto educado Volta e me meteu Eu passo direto aqui Eu falei Eu falei Dona Néli Dona Néli Dona Néli Desculpa a gente ficar Caralho Não é possível Que as pessoas não sabem O que a gente tem Isso não é só com Dona Néli Com qualquer movimento A pessoa não reconhece do lado Agora Se tivesse ouvido a porra de uma chacina Como aconteceu Tantos casos A gente acompanha A pessoa com certeza saberia Desculpa Tomar esse tom Mas essa falta da gente também De nos reconhecermos Isso é uma violência Que a gente provoca Só para a violência E desigualdade Eu percebo isso na pele Em vários momentos Agora Também a gente A gente que mora a dor Não estou falando a gente aqui né Mas mora a dor Também a gente se Tem essa violência simbólica De não reconhecer O bom do outro Só o ruim Com certeza Conhece o encorado Quebra-couco Do cara que mandava o meu fogo Então assim vai Em nosso enfrentamento Dia a dia Então eu queria assim Só mesmo saudar a memória Do Paulo Maiar Que apesar do convivir com ele Desse tamanhozinho Pouquinho É Teve uma importância tão grande Tão grande E na quinta-feira A gente estava em um lugar Tão importante E sequer Eu sabe Sequer foi citado Sabe Assim Uma falha minha também Eu não citei isso Tem um movimento Mas eu não sabia O que tinha acontecido né É Só um ponto a isso E agradecer mais uma vez Esse espacinho Desculpa a gente Salão meu Tá bom gente? Obrigado Aplausos 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 Aplausos